Bom dia, pessoal! Tudo bem com vocês? Eu estou bem, graças a Deus! Meninas, dei uma sumidinha, deixa eu avisar logo aqui no começo do vídeo, por conta de um pequeno acidente, olha só! O que aconteceu comigo? Isso aqui parece queimadura, né? Mas não é, isso aqui é uma picada de inseto. A gente deu uma paradinha, né? Mas eu estou bem, graças a Deus, estou melhor. E bora para o que interessa, né? O jogo de banheiro, olha só! Demodeça para fazer esse jogo de banheiro. Vou mostrar de partinho, olha só! Essa é a cor dele, é um amarelo assim, ouro com branco, ficou muito lindo, né? Meninas, esse aqui, eu assim, é para mim é pronta entrega, não é uma encomenda, tá? Aí eu falei, ah, eu vou fazer com as cores que eu tenho aqui, vamos ver o que vai dar. Não sei se tem vídeo aula no YouTube, né? Porque assim, eu vou fazendo e vou... Eu vou inventando quando é pronta entrega, na verdade. Aí, essa aqui é a florzinha pipoca, ó. A florzinha pipoca. Aí, eu usei essa base aqui, não sei te dizer o nome, se alguém souber, pode deixar na descrição. Se alguém souber de algum vídeo que faça todo esse modelo, vocês podem deixar na descrição do vídeo. Ou, desculpa, nos comentários. Porque muitas meninas gostam de fazer. E como eu não faço vídeo aula, aí eu não deixo, né? Mas, se algum de vocês souber, pode deixar, sem problema nenhum. Esse aqui, eu fiz uma base. Daqui pra cá, já é outro. Esse aqui é o bico dos tapetes maravilha. Então, assim, eu fui juntando uma coisa com outra e deu isso. Aqui é o tampo do vaso, fiz com dois squarezinhos, tá? É, daqui pra cá, tenho dez carreiras. Aí, uma em ponto alto. Será que é dez? Deixa eu contar. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Essa décima aqui é... Tudo em ponto alto, tá bom? Então, assim, eu faço e vou medindo a tampa que eu tenho aqui. Aí, aqui, pro lado de cá, eu começo com nove correntinhas, tá? Nove, oito, sete, seis, cinco, quatro, três, dois e uma. Aí, eu faço uma carreirinha de picô aqui e ficou ótima, né? Olha só. O meu vídeo tá pausando bastante. Acho que o meu celular tá com a memória bem cheia. E aqui também, ó. Aí, meninas, assim, ó. Essa parte aqui, eu fui fazendo uma, duas, três, quatro, cinco carreiras. Nessa parte quadradinha, tá? Repetição. E aqui, eu também fui fazendo assim, só que essa parte é, ó, oval. E essa é a quadrada. Então, ficou um tamanho bem legal ele em si. Ficou bem grandinho, tá? Vocês veem bem... Bem bonito, né? Com dois square. Aí, o tapete da pia. Ficou legal, né? Bem bonito, né? Olha, eu pretendo pegar, né, esse jogo aqui no valor de 140. Pra mim, é ponta entrega. Não tem encomenda nenhuma. Isso aqui é ponta entrega. Então, eu pretendo deixar aqui na mesa ponta entrega. Porque eu não peguei encomenda esse mês por conta da minha mão, né? Então, aí, eu resolvi fazer essa ponta entrega devagarzinho. Sem compromisso. Tá bom? Então, é isso. Tá? Pra quem tá preocupado com o meu sumiço aí. É por conta disso mesmo. Tá bom, meninas? Ó. E é ruim a gente tá movimentando, sabe? Porque ficou inchada. Ficou difícil de... De manusear a mão. Mas tá tudo bem agora. Dia 19, né? De fevereiro. Tempo real mesmo. Então, é isso. Até o próximo vídeo. Um beijo. Tchau. 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 Tchau.